A cena já é conhecida pelos rio clarenses. Bastou chover um pouco mais forte e a Avenida Visconde de Rio Claro fica assim, totalmente alagada. O trânsito fica comprometido, pessoas procurando o local mais seguro para a travessia, porém tem gente que se arrisca mais, o que não é indicado. Carros parados e até mesmo ilhados, tudo isso tem se tornado corriqueiro. Outros pontos da cidade também foram atingidos, na Rua 9, na cidade de Jardim e Santa Maria, como mostram vídeos e fotos enviados por moradores. Esse comerciante já até se acostumou com a situação e conta que é sempre assim. Sempre choveu, invade, toda vez, só choveu um pouco mais, a água entra aqui e a gente tem que fazer tudo isso. Tirar a terra da rua que vem para dentro, a gente tem que jogar água e varrer, é água de esgoto, você percebe que o cheiro não é bom. O Luiz é dono de um estacionamento e conta que a água chega a invadir a loja toda vez que a chuva é mais intensa como a de hoje. E é preciso ser rápido para tirar os carros, para o prejuízo não ser ainda maior. Tem que ficar bem esperto, né, por causa de encher os carros de água, tem que socorrer para não ter prejuízos com os veículos, né. E não só os veículos, a vida humana, às vezes o ciclista passando aí é complicado. As pessoas passam com o carro dentro daquela enchente bem alta, então é complicado. E a chuva volta a castigar aqui na cidade de Rio Claro. Aqui na Avenida 16, no Jardim São Paulo, foi um dos pontos mais prejudicados. A água da chuva tomou conta aqui do canteiro central. Aquele carro ali, por exemplo, ficou totalmente ilhado. Mas de acordo com informações, a condutora do veículo saiu totalmente ilesa. O pico mais forte da chuva deu início um pouco antes das 14 horas e chegou até as 14h20 de forma mais intensa. Mesmo durando relativamente pouco e atingir 4,4 milímetros, o que é considerada moderada, foi suficiente para causar alguns estragos. O diretor da Defesa Civil faz um balanço da chuva, relata os pontos mais prejudicados e orienta. São problemas que nós já temos visto há alguns tempos, já há alguns anos. Algumas medidas a prefeitura tem vindo, tentando tomar para minimizar esses tipos de problemas. Alguns deles passam, alguns não, todos eles acabam passando por questão de recurso. Nós não temos como controlar. Nós temos como controlar ou como solicitar a população que não tente encarar a natureza. Frequentemente, infelizmente, embora exista ainda durante o dia, existe a iluminação natural do dia, existem placas nesse local avisando as pessoas que estão transitando para aquele local, mas frequentemente ainda algumas pessoas insistem em passar por esses locais que estão ali inundados e acabam ficando presas ali.